Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa academia 24 horas online da IOPRO. Eu sou a professora Elgra Souto, falo de João Pessoa na Paraíba. Estou aqui na minha casa para levar para você que está aí na sua casa nesse momento de quarentena, de afastamento, um treino maravilhoso para te manter ativo, te manter seguro, manter a tua prática de atividade física, manter a tua saúde para que você não fique nesse momento que a gente está precisando ficar mais guardadinho em casa, para que você não saia do seu foco no treinamento. Combinado? Tranquilo? Maravilha! Queria dizer da satisfação de estar aqui participando desse projeto incrível, que dá oportunidade a profissionais do Brasil inteiro puderem estar dividindo um pouco do trabalho com vocês. Eu sou professora do ESTAR e trabalho na formação do ensino superior de novos profissionais de educação física. Sou profissional da educação física já há 18 anos e me orgulho muito dessa missão. Me sinto muito feliz em trabalhar com pessoas, ajudar pessoas a conquistar um estilo de vida mais saudável, com mais saúde, com mais disposição, com mais energia. Sim, trabalho com dança, trabalho com ginástica coletiva. Tenho um trabalho de pesquisa muito profundo nessas duas áreas para aprimorar e trazer para você principalmente maneiras seguras, maneiras eficientes de manter o teu treino, manter a tua atividade. E aqui, hoje, vou fazer uma aula maravilhosa que você pode fazer aí na sua casa. Sim, não vamos precisar de nenhum material. Se você tiver um colchonete que você possa usar, na última parte da nossa aula a gente vai precisar deitar no chão para fazer o movimento de abdominal. Então, se você tiver um colchonete aí na sua casa, ótimo. Se não tiver, não tem problema. Pode fazer no chão mesmo, no tapete da sala. Então, aproveita, ó. Pega a água, deixa aí no cantinho uma toalhinha para enxugar o suor, que a gente vai suar bastante hoje. Dá uma afastadinha dos móveis aí. A gente vai precisar de um espaço um pouco livre, um pouco amplo, para que a gente possa fazer o nosso treino de hoje. Combinado? Fechado? Então, vamos. Vou explicar para vocês. Hoje, nós vamos fazer um treino funcional que vai unir um treino aeróbico mais um treino de resistência muscular localizada, certo? Divididos em quatro ciclos alternados. Então, o primeiro e o terceiro ciclo vão ser os nossos treinos aeróbicos, certo? E o segundo e o quarto ciclo vão ser os nossos exercícios de movimento de resistência muscular localizada. Membros inferiores e depois abdominal e cadeia posterior, glúteo e posterior de colcha. Tranquilo? Então, prestem atenção. Vamos fazer um aquecimento, preparar o nosso corpo para a aula de hoje. Depois, entro no ciclo de treino treinamento. São 40 segundos de ação para 20 segundos de descanso, ok? Entendido? Vamos repetir isso durante quatro minutos. Quatro exercícios diferentes que eu vou mostrar para vocês agora quais são, certo? Depois a gente dá um descanso de um minuto para a gente respirar, tomar uma água, retomar o fôlego e volta e assim a gente repete os quatro ciclos. Fechado? Então, presta bem atenção. Primeiro ciclo, polichinelo, movimento simples que todo mundo consegue fazer, ok? Segundo movimento, sprint lateral, perfeito, também todo mundo consegue fazer. Exercícios coordenativos, ó, vou pisar frente, 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 abre, fecha, frente, frente, abre, fecha, frente, frente, abre, fecha. E aí você pode alternar. Uma hora eu faço com a direita, outra hora eu faço com a esquerda. Tranquilo? Ainda nesse movimento frente, frente, que a gente chama de polissapato, vou fazer ele com torção. Frente, frente, força e volta. Frente, frente, força e volta. Frente, frente, força e volta. Fechado? Deu? Detalhe importante. Essa é uma aula de intensidade moderada. Então, você não precisa levar o teu treino a um grau muito alto de intensidade, certo? O ideal é que você resista até o final e eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Mas que você consiga manter a sua respiração. Tranquilo? Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, com força, com energia, com garra, pra gente ficar nesse treino até o final. Fechado? Vamos começar? Aquecimento, tá? Aquecimento. Afastou? Tá tudo junto? Então, vamos preparar o nosso corpo. Círculo os ombros. Isso. Relaxa a musculatura do pescoço e das costas. Perfeito. Ó, pescoço lateral. Movimento de não, de um lado pro outro. Mantém. Largura dos ombros, abdômen contraído, quadril bem encaixado. Torce o tronco pra lateral. Isso. Maravilha. Dá uma liberadinha no pé, lá embaixo. Solta um pouco. Solta, solta, solta. Afaste um pouquinho a perna lateral. Vou alternar a transferência de peso, ó. De uma perna pra outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fica comigo aqui. Segura. Joga o teu quadril lá pra trás. Deixa a perna bem esticada. Alonga a posterior e a coxa. Permanece um pouco. Mantém os ombros abertos. Troca de lado. Maravilha. Mantém teu corpo firme aí, hein? Pisa firme no chão. Abdomen contraído o tempo todo. Perfeito. Segura mais um pouquinho. Nessa mesma posição, vai lá em cima, tá mais preguiçada. Volta. Vou lá embaixo. Alonga. Alonga a musculatura das costas, do quadril. Posterior e coxa. Perfeito. Sobe devagar. Junta a perna. Fecha devagarinho. Arruma a roupa. Vê se tá tudo certo. Show. Dez saltitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta a perna. Respira. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa. Deu? Circuladinha no pé. Circuladinha no outro pé. Maravilhoso. Vamos começar? Primeiro ciclo. Treino cardio. Polichinelo. Sprint lateral. Coordenação. Frente lateral. Torção. Quarenta segundos de treino. Vinte segundos de descanso. Tá pronta? Vou soltar aqui nosso timer. Tá? Vamos começar. Já tô suando. Enxuga aí o suor. Vamos lá? Preparem. Três, dois, um. Polichinelo. Comecei. Isso. Frente e trás. Não deixa teu braço muito relaxado, não. Deixa teu braço firme, certo? Lá em cima. Continua. Não para. Polichinelo. Quarenta segundos, tá? Perfeito. Lembra que não tem que ser muito intenso. Tem que ser moderado. Então, continua. Não para. Mantenha o polichinelo. Mantenha. Quinze segundos. Simbora. Polichinelo. Maravilhoso. Mais um pouquinho. Permanece. Isso. Cinco segundos. Segura. Relaxa. Descansa. 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 Segundo movimento. Ó. Segura aí. Dez segundos. Prepara. Mais quarenta segundos, tá? Simbora. Três, dois, um. Comecei. Braços firmes. Trabalha essa movimentação do tronco. Abdomen contraído. Mantenha a postura dos ombros. São quarenta segundos nessa repetição, tá? Permanece. Continua. Não para. Não para. Isso. Mais um pouco. Pisa lateral. Pisa forte. Pisa forte. Continua. Pisa firme. Abdomen contraído. Estamos já acabando. Minutos finais. Simbora. Descansei. Descanso. Agora são 20 segundos aí no descanso, ó. Descansa. Isso. Respira. Depois eu vou fazer, ó. Frente, frente, abre. Frente, frente, abre. Frente, frente, abre. Certo? Prepara. Prepara. Comecei. Isso. Quarenta segundos. Continua. Já foram dez. Permanece. Frente, abre. Frente, abre. Permanece. Firma. Pisa firme no chão. Abdomen contraído, tá? Abre, abre, abre. Lateral. Frente, frente, abre. Frente, frente, abre. Continua. Isso. Mais 20 segundos. Simbora, simbora, simbora. O que mais? Quase. Quase. Descansa. Respira. Respira, respira. Agora eu vou fazer torção, ó. Volta. Abdomen bem firme. Prepara para a gente começar. Simbora. Estamos quase. Vem comigo. Firme. Comecei. Pisa, pisa, vira. Pisa, pisa, vira. Pisa, pisa, vira. Pisa, pisa, vira. Isso. Abdomen firme. Contraído. Pisa firme no chão. Torce o tronco. Pisa, pisa e torce. Mais um pouquinho. 20 segundos. Ai, ai, ai. Vamos lá. Não desiste. Quase. Está acabando. Relaxa. Relaxa. E ai? Tudo certo? Respira. Recupera o fôlego. Um minutinho de descanso. Respira. Respira, respira. Isso. Recupera o fôlego. Toma uma água. Enfuga o suor. Isto. Maravilha. Descansa. Respira. Vamos agora para os exercícios localizados. Certo? Exercícios localizados. Vou começar com a perna lá atrás. Vou descer duas vezes. Volto duas vezes. Repito. Duas vezes. Volto duas vezes. Não esquece de manter a postura firme. Combinado? Vamos lá. Prepara. 20 segundos de descanso. 20 segundos de descanso. 20 segundos. Prepara, tá? Recupera. Podemos começar. Vamos lá. Prepara a marcação. Uma perna vai para trás. Mesma coisa. Mesma coisa. 40 segundos treinando. 20 segundos de descanso. Certo? Vamos embora. Coloca a perna lá atrás. E vou começar, hein? Foi. Dois. E dois. Isso. Perna atrás. Dois. Abre dois. Isso. Perna atrás. Dois. Abre dois. Continua. Perna atrás. Dois. Mais um pouco. Perna atrás. Dois. Isso. Perna atrás. Dois. Não para. Perna atrás. Dois. Um pouquinho mais. Perna atrás. Repete mais duas vezes só. Um. Dois. A última. Um. Dois. Maravilha. Descansa. Mesma coisa com a outra perna. Fechado. Outra perna atrás. Descansa mais dez segundos. Vamos lá. Simbora. Preparou? Firma. Não esquece, hein? Não esquece. Não desiste. Prepara a perna. E vem comigo. Um. Dois. 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 Um. Um. Dois. Continua. Um. Dois. Um. Dois. Continua. Não para. Pisa firme atrás. Isso. Mais. Pisa atrás. Um. Dois. Isso. De novo. Um. Dois. Faz as duas vezes só. Um. Dois. Um. Faz a última. Um. Dois. Perfeito. Descansa. Tudo bem? Agora vamos fazer agachamento paralelo e panturrilha. Desço e subo. Tranquilo? Tudo certo? Vamos ver se a gente consegue fazer 20 repetições. Em 40 segundos. Prepara. Três. Três. Dois. Comecei. Dez. Uma. Dez. Duas. Isso. Três. Quatro. Abdomen firme. Cinco. Leva o bumbum lá para trás. Seis. Sete. Oito. Isso. Nove. Dez. Faz mais dez. Dez. Nove. Isso. Mais. Sete. Seis. Cinco. E. Quatro. Três. Só mais duas. Dois. Um. Fechado. Uh! E aí? 20 segundos de descanso. Respira. Toma um ar. Recupera. 20 segundos de descanso. Mais cinco. Bora, bora, bora. Agora, ó. Pezinho aberto. Lá na lateral. Lembra. Me dou bem encaixado. Joelhos apontados para o lado. Fechado. Vamos embora. Preparados. Comecei. Desce. Sobe. Isso. São 20, tá? Faz 20 e 40 segundos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Faz mais dez. Firme o abdômen. Tronco firme. Joelho aberto. Maravilha. Faz mais seis. Seis. E. Cinco. Isso. Quatro. Mais. Três. Isso. Dois. E. Um. Fechado. Respira. É a hora da água. Vamos fazer agora o terceiro ciclo. Cárnio. Igual o primeiro. Polichinelo. Sprint lateral. Trabalho de coordenação. Frente, frente e lado. Torção. Respira um pouquinho. Sim. Recupera o fôlego. Isso. Tô aqui contando o tempo pra vocês, hein? Respira. Toma uma água. Chuga o suor. Recupera aí um pouquinho. Isso. Respira. Lembrem, gente, que todo exercício, pra que ele seja eficiente, ele precisa que seja bem orientado. Tanto o momento de esforço, quanto o momento de descanso, de pausa. Então, da mesma maneira que treinar faz bem a saúde, da mesma maneira que treinar corretamente vai te trazer benefícios, o momento do descanso e da recuperação é extremamente importante. Ok? Então, controla a tua respiração. Toma uma água. Enxuga o suor. Não sei vocês aí, mas eu, ó, já tô aqui animada. Isso. Respira. Temos ainda alguns segundos pra gente recomeçar o ciclo. Fechou? Perfeito? Podemos? Então, vamos pro cardio. Prepara agora o polichinelo. Certo? 40 segundos. Fechou? 3, 2, 1. Comecei. Polichinelo. Braço firme lá em cima. Mantenha o abdômen contraído. Cuidado pra, na hora de saltar, não bater com muita força o pé no chão, o calcanhar no chão. Trabalha mais na ponta do pé. Certo? Continua o polichinelo. Continua. Maravilha. Isso. Não desiste. Vem comigo. Gente, só a Iopro faz isso pra vocês. Olha que incrível. Aula assim, em casa. Vamos embora. Vamos embora. Não desiste. Polichinelo até o final. Tá quase, hein? Segura um pouquinho. 3, 2, 1. Descansa. Respira. Segundo exercício. Ó. Sprint lateral. Com pausa. Abdômen firme. 10 segundos. Respira. Isso. Braço firme. Ombros afastados. Posição atlética. 3, 2. Comecei. Isso. Mais um pouco. Sorri, hein? Cadê o sorriso? Maravilha. Abdômen firme. Acelera essa perninha. Já dá pra gente acelerar um pouquinho mais. Simbora? Vem. Vem. 20 segundos. Mais. Mais. Ai, ai, ai. Isso. Isso. Continua. Não desiste. Vamos embora, gente. E o pró pra você, hein? Ai, ai, ai. 3, 2, 1. Respira. Respira, respira, respira. Respira. Terceiro movimento. Frente, 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 abre. Frente, frente, abre. Alterna. Direita com esquerda. Certo? 3, 2, 1. Comecei. Frente, frente, abre. Esquerda. Frente, frente, abre. Continua. Maravilha. Alterna a perna. Trabalha uma vez direita. Outra vez esquerda. Pisa firme lateral. Cuidado pra não fazer agachamentos. Sim? Só movimento de agilidade lateral. Simbora? Vamos. Tá quase? Ai, ai, ai. 10 segundos. Mais, mais, quase. Oi, segurei. Respira. Agora, ó, vou fazer torção. Sim? Frente, frente, torce, volta. Frente, frente, torce, volta. Fechado? Respira. 3, 2, prepara. Comecei. Isso. Mantenha o abdômen contraído. Principalmente na hora de torcer o tronco. Isso. Frente, frente, torce, volta. Frente, frente, torce, volta. Continua. Isso. Não desiste. 20 segundos agora. Falta metade. Você consegue. Tenho certeza que você vai comigo até o final. Simbora? Quase. 10 segundos. Vem, vou terminar com você. Vem. Simbora. 5 segundos. Uh! Ai, ai, ai. Ei! Descansa. E aí? Um minutinho para descansar. Respirar. Respirar. Tomar uma água. Tá? Um minuto. Descanso. E aí a gente vai para a última fase lá no chão. Abdominal e depois elevação pélvica. Tranquilo? Enquanto você respira. Eu vou te convidando a fazer outras aulas incríveis e maravilhosas como essa que a gente está fazendo hoje. Tudo bem? Mais uma vez, estou super feliz em estar aí na sua casa dividindo esse momento com você. Sim? Então não esquece. Comenta se gostou. Hashtag. Para o treino não parar. Arroba. Eopro.br Se inscreve aí no nosso canal no YouTube. Eopro.br Sim? Arroba. EugraSolto. E você vai ficar atento e antenado e em contato com todas as aulas que eu posso ministrar para você. Simbora? Já descansou? Prepara aí o colchão. Isso. Prepara o colchão. Se tiver o colchão, ótimo. Ai, Eugra. Não tem o colchão. Como é que eu posso fazer agora? Tem problema? Puxa aí o tapete da sala, uma toalhinha, coloca no chão. Ou, se não tiver nenhuma coisa nem outra, faz no chão mesmo. Dá tudo certo. Tranquilo? Como vai funcionar? A gente vai fazer dois movimentos, alternar eles, repetir durante quatro minutos também. Certo? Só que eu vou contar para vocês. Vou contar. Além do tempo aqui rodando, eu vou contar para vocês. Certo? Então, a gente vai fazer 15 vezes abdominal completo. Depois, 15 vezes elevação pélvica. Descanso. Repito. Mais 15 vezes abdominal completo. 15 vezes elevação pélvica. Eugra, não consigo fazer o abdominal completo. Posso fazer só a parte superior? Pode sim. Ó. Prepara. Deita aí. Certo? Deita. Se arruma. Firme. Apoia bem a perna. Apoia bem a perna. Arruma a roupa para não incomodar. Não consigo fazer abdominal completo. Não tem problema. Vou fazer. Só a parte superior. Tranquilo? São 15. 15 vezes subindo até em cima. Prepara. Podemos? Podemos? Vamos para o tempo. 15 segundos. Ou melhor, 40 segundos. 15 repetições. Certo? Quero que você termine as 15 repetições nos 40 segundos. Fechado? Fechado? Podemos começar? Então, prepara. Comecei agora. São 15 repetições, hein? Faz comigo subir. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Falta cinco. Vem comigo. Vem comigo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Descansa. Tudo certo? Agora vamos fazer a elevação pélvica. Tá? Enquanto descansa, preste atenção aqui no movimento. Apoia. Calcanhar no chão. Vou lá para cima. Braços aqui, ó. Na lateral do corpo. E leva esse quadril lá em cima. São 15 repetições também, hein? Prepara. Vamos ver o tempo. Cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Se embora. Quinze vezes. Um. E. Dois. E. Três. E. Quatro. Continua. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Falta mais cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Fechou. Tudo bem? Tudo certo? Vou repetir de novo. Repete o abdominal. E depois repete a elevação pélvica. Certo? Vinte segundos de descanso. Vinte segundos. Mais cinco. Prepara o abdômen. Prepara o abdominal. Vou ficar aqui olhando você. Vou ficar aqui de olho. Se embora. Prepara o abdominal. Completo, hein? Abdominal completo. Deitou. Esticou tudo. Três. Dois. Um. Comecei. E. Um. E. Dois. Vou fazer com você. Três. Quatro. Continua. Cinco. E. Seis. E. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Paravilha. Deu? Descanse um pouquinho. Respira. 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 Vamos para o nosso último movimento. De hoje. Elevação pélvica. Certo? Vou ajeitar o colchão aqui para vocês me verem. Perfeito. Podemos? Vamos lá? Vem comigo. Calcanhar firme no chão. Mãozinha aqui lateral. Relaxa o pescoço. Lá em cima, hein? Prepara. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Falta mais cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxa. Descansa. E aí, gente? Vocês são demais, hein? Ficaram comigo até o final. Tudo certo? Tudo tranquilo? Respira aí um pouquinho. E vamos agora para o relaxamento. Fazer um relax maravilhoso com vocês. Sim? Respira um pouco. Tira o colchão. Afasta aí. Deixa do ladinho. Maravilhoso. Arrula. Se arruma. Se ajeita. Respira. Que treino incrível, hein? Show. Parabéns. Conseguiu ficar até o final? Muito bom. Continua assim. Essa é uma iniciativa Iopro. Para levar treino para a sua casa. Manter a sua saúde aí na sua casa. Simbora? Isso. Relaxa. Relaxa. Respira. Vamos agora fazer um... Volta calma. Relax. Vai lá em cima. Dá uma respirada. Solta o ar. Sobe de novo. Solta o ar. Mais uma vez. Solta o ar. Última vez. Solta o ar. Perfeito. Agora eu vou dar aquela espreguiçada lá na frente. Ó. Curva um pouquinho as tuas costas lá atrás. Perfeito. Isso. Respira. Solta o ar. Lá na frente agora. Joga o peitoral lá na frente. Solta o ar. Respira. Maravilhoso. Solta o braço. Alivia o pescoço. Puxa aqui na frente, ó. Mantém teu pescoço bem alinhado, bem aberto. Perfeito. Relaxa os ombros. Outro lado. Tranquilo e calmo. Que aula incrível, gente. Muito bom. Vocês são demais. Show de bola. Mantenham-se assim. Ativos. Certo? Solta a perna. Isso. Perna direita, ó. Apoia a pontinha do pé. Circula um pouquinho. Tornozelo. Circula o outro. Perfeito. Agora, ó. Vou pegar a perna e vou subir. Vou abraçar ela aqui na minha frente. Deixa o pé solto. Relaxado. Isso. Desceu. Solta, solta, solta. Outra perna. Subir. Segura. Relaxa o pé. Os dois lados. Perfeito. Soltou. Faça um pouquinho a lateral. Mantenha o alinhamento das pernas e do quadril. E, ó. Torce o tronco lateral. Isso. Outro lado. Muito bom. Maravilhoso. Fechou. Põe uma perna na frente da outra agora, ó. Isso. Vou respirar. Solta o ar. Vai lá embaixo. Respira aí um pouquinho. Sobe devagar. Isso. Troca agora a perna. Coloca a outra perna na frente. Respira. Solta o ar. Lá embaixo. Baixo. Isto. Muito bom. Subir. Maravilha. Agora, ó. Apoia na parede, no móvel. Onde vocês estiverem aí. Pode ser aqui na parede também, ó. Vou pegar uma perninha lá atrás. Vou puxar. Cuidado pra não empinar o bumbum lá atrás, hein. Mantenha a coluna bem retinha. Joelhos juntinhos. Isto. Segura aí um pouquinho. Perfeito. Mesmo movimento com a outra perna. Olha a coluna, hein. Bota o bumbum pra dentro. Isto. Solta. Solta. Respira. Gente, muito obrigada pelo treino incrível de hoje. Espero que tenha sido tão bom pra vocês como foi pra mim. Poder estar aí, na sua casa, dividindo por você esse momento. Trazendo pra você um treino eficiente, seguro. E principalmente, podendo fazer parte desse projeto tão incrível. Não esquece. Hashtag pro treino não parar. Tá? Comenta aí embaixo. Divulga com os amigos. Divulga nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais também. Tá bom? Muito obrigada. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.